Olha, como você sabe, a TV Meio Norte ganhou uma nova programação a partir do dia 1º de abril. Para nós aqui vai ser o dia da verdade, o dia que a programação da TV Meio entra no ar. E a gente está aqui com os dois apresentadores da revista Meio, não sei como é que vai chamar, vocês vão me dizer. Agora é só revista. É só revista, né? Da revista, que é um programa já muito conhecido da casa, já tem muitos anos de programa, muito conhecido dos piauienses. E a gente está aqui com a Raquel Nogueira e o Renato Montanha, que vão apresentar o revista a partir de segunda-feira. Quero saber qual é a expectativa, Raquel. Bom, Cíntia, primeiro, bom dia para a sua audiência, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. O programa também conta com a presença da nossa queridíssima Carla Beger, não pode estar aqui agora, mas é composto por nós três. O revista vem apenas com esse nome, como você bem falou, o dia 1º de abril vai ser o nosso dia da verdade aqui na TV Meio. Vai ser muito bom poder dividir com a Carla, com o Montanha. A gente vai ter conteúdos que vai falar sobre culinária, sobre esporte, saúde, notícias, entretenimento, fofoca. Enfim, vai ser aquele programa que logo após o programa do Yeltson, a gente vai vir nessa leveza, falando também com toda a audiência em todo o Brasil, que a TV Meio vem alcançando. Então, a expectativa é das melhores possíveis para esse dia da verdade chegar logo um quanto antes. Não é isso, Renato? É isso, Raquel. Bom dia, Cíntia. Bom dia aos telespectadores e ouvintes do Notícias da Boa, aqui na TV Rádio Ornão Meu Norte, que eu conheço muito bem. Daqui a pouco estou aqui, juntamente com a Elie. E vai ser uma missão incrível, viu, Cíntia? Cíntia, a gente vai poder estar contribuindo junto a Raquel e a Carla através de notícias, dando uma modificada no revista que existe hoje, que vai ao ar todos os dias. E o nosso intuito do nosso time é levar entretenimento, notícias, culinária, cultura. Eu sei que você gosta muito dessa parte cultural do Brasil, Cíntia. E a gente vai poder, agora, com essa expansão do Grupo Meio, poder mostrar um pouco da culinária, da cultura, por exemplo, de lugares como Belém do Pará, ali no Viro Peso. A gente vai também para Manaus. A gente vai mostrar um pouco de São Paulo e toda aquela questão cultural dos nordestinos lá em São Paulo, por exemplo. A gente vai poder andar por esse Brasil. Muito bem. E qual vai ser o seu papel, hein, Renato? Notícia. Eu vou com a missão de levar notícias ao revista. E você, Raquel? Eu, assim, geralmente quando tem três apresentadores, né, cada um fica numa posição, ele joga numa posição. Isso. A Carlinha vai ficar aí na parte da cozinha e o canal saúde. Eu vou ficar na parte de entretenimento variedades, né, vou falar sobre, junto com o Italo Dion também teremos um quadro de fofoca. E aí eu vou ficar falando sobre moda. Ele é ótimo. Exatamente. Então, vai ser um programa, uma revista realmente com variedades. Vamos falar como o Renato acabou de falar, sobre cultura, sobre comportamento, moda, maternidade. Diversos assuntos que vão deixar aí suas manhãs de segunda a sexta-feira ainda mais atualizadas nessa energia boa do revista. Muita gente perguntando, Cíntia, se eu vou cozinhar, né? Eu quero fazer a melhor parte, eu quero comer, né? Eu quero experimentar, dar nota dos pratos. Faz sentido. Faz todo sentido. Vai fazer o mais difícil. Faz todo sentido. Muito bem. E já tem, qual vai ser o primeiro prato que o Renato vai comer na segunda? Olha aí, ó. Olha, tem que perguntar pra Carlinha, né? A Carla é bem já que... A missão da cozinha tá com a Carla, já deixo aqui a minha disponibilidade pra experimentar todos os pratos, né? Entendi. E aproveitar, né? Um pouco disso. Não, é famoso revista por reunir pessoas ali no entorno da porta do estúdio, né? Verdade. Que estão preparando algum prato, vai muita gente pra lá. Gente, desejo muito sucesso pra vocês, muito boa sorte. Pegar um programa que já é de muita audiência, né? É uma grande responsabilidade também. Sem dúvida. Obrigada, Cíntia. A gente conta, então, com a audiência de todos vocês no nosso primeiro de abril, dia da verdade, como a Cíntia mesmo falou, pra essa nova programação por revista. A partir das 8h20 da manhã, ao vivo. Beleza. Então, 8h20 da manhã, você vai ter o novo revista com a Raquel Nogueira, a Carla Begé e o Renato Montanha pra comer os pratos e dar notícia. É isso. Obrigado, Cíntia. Tchau, gente. Boa sorte. Obrigada. Muito bem. Vamos ver agora, então, mais detalhes sobre a programação da TV Meio. Uma rede nacional de televisão. O sinal em canal aberto está em 12 estados. 18 em canal fechado. São muitas afiliadas espalhadas pelo Brasil. Na região norte, o Grupo Meio é a TV Onda Digital no Amazonas. É a TV UONI no Pará, com cobertura em 24 municípios. Tem ainda a TV Cidade no Amapá. A TV do Povo em Rondônia. A TV A no Acre. E ainda a TV Café com Leite no Ceará. O sinal chega a cinco cidades. A expectativa é grande, né? Nós estaremos, inclusive, também participando aqui com um programa a nível nacional, através da rede. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter esse relacionamento com as pessoas. O telespectador é o fundamental para o nosso movimento. No Maranhão, o Grupo Meio chega com a TV São Bento. TV alternativa que cobre São Luís e cidades metropolitanas. Tem a TV MN Imperatriz e Santa Inês. Muito importante para o mercado brasileiro uma TV que tem coragem de investir, que tem coragem de abrir para os parceiros. A programação lá vai ser metade Piauí, metade nacional. A gente vai pegar o FI de Piauí, boa parte, e o FI de nacional, porque o Maranhão tem uma liga com Piauí muito boa, né? A Líder TV integra o Grupo Meio em Minas Gerais. A TV Peixoto em Mato Grosso. A TV N no Tocantins. E a TV Goiânia em Goiás. O Centro-Oeste recebe a TV Meio com muita alegria. Ainda mais com o crescimento nos últimos anos. Nós que sempre almejávamos crescer. Hoje estamos com uma mãe, podemos dizer assim, que tanto cresce, que tanto progride. E a gente não tem dúvida que a gente está no meio certo das nossas intenções e crescimento. Tem também a TV do Povo em Rondônia, a TV Cidade no Tocantins. São 15 afiliadas em um processo que está apenas começando. São novos programas e divisões dentro de cada um deles. Para atender o exigente público nacional. A mudança começa às 6 da manhã com o Bom Dia Nacional. Às 7 é a vez do Piauí Bom Dia. O nosso jeito de fazer comunicação, que é um jeito único, ímpar, com o nosso dialeto, mostrando o quanto a gente tem cultura, esporte, jornalismo, tudo de primeira qualidade. É uma programação completa, feita para informar e entreter. Os principais acontecimentos do Piauí, do Brasil e do mundo em destaque no Grupo Meio. E você vai poder interagir à vontade através das nossas plataformas digitais. Em um mundo que nos obriga a estar conectados o tempo inteiro, você vai ter informações em tempo real, na palma da mão. A nova programação do Grupo Meio estreia em abril.